Era uma vez uma semente, uma semente chamada Clemente. A semente Clemente estava parada no chão ao pé de uma estrada, que passavam carros muito rápido. Esses carros que passavam a apitar e muito rápido deixavam a semente muito confusa. Como é que eu vim aqui parar? Começa-se a lembrar. Eu era uma fruta, mas não me lembro qual era. A Clemente tinha amnésia. Ou então não se recordava qual era a fruta. Algo se tinha passado de muito bruto. E a Clemente, aos poucos, vai tentando reaviver a memória. E ela, com aqueles carros todos, não conseguia sequer pensar. Até que houve uma altura em que passou uma pessoa a pé e pisou a Clemente. Coitadinha. Ai! E essa pessoa pisou-a. Ela enfiou-se no meio dos buracos das botas e continuou a caminhada dela. Até que o rapaz, que era um menino, parou num sítio muito calmo. E ao descalçar as botas, a Clemente, de sementinha, caiu. E pronto. Ali a Clemente começou a pensar naquilo que aconteceu. E conseguiu chegar à ideia. Mas não conseguia saber qual era a fruta que ela era. Ela sabia que era uma fruta e que alguém a estava a comer. Com um menino, um menino estava a comer aquela fruta. Mas não se lembrava o que aconteceu depois. Lembra-se de ouvir assim um turbulhão de coisas. De certeza que era um menino a mastigar. E depois só se lembra de sair pela janela. E... Para o meio da estrada. E então aquele mente começou a pensar, a pensar, a pensar. Mas nada. Até que um dia, à porta da casa do menino, que estava descalço, O menino ao sair daí no pontapé. Puf! E lá foi a Clemente. Pelo ar a voar. Foi parar à terra. Passado um bocado. Começa a chover. E a Clemente vê que está a ficar muito molhada. E com frio. E vai entrando dentro da terra e aquecendo. Ai, aqui é que eu estou bem. Úmida. Mas muito confortável. E a Clemente, passado um pedaço de uns dias. Começou a crescer. Ih, eu estou a ficar muito grande. E crescer, e crescer, e crescer. E deitou para a sua primeira folha. Bortou a primeira folha. E, passado mais algum tempo, com chuva e com sol. E com muito amor do menino que viu aquela planta a crescer e não sabia o que era. Tampouco a Clemente sabia que planta que ia dar. Ou que árvore. Cresceu, cresceu, cresceu. Passou a altura da casa do menino. Que também não era muito grande. E, ali está. Uma, um belo, ou uma bela. Que? Qual é a planta? Ou a flor? Ou a árvore? Rosas? Não pode ser. Não. Ela era uma linda, e enorme, e gigantesca, e super alta, e nada normal. Pereira. Mas a maior pereira que já todos tinham visto nesta terra. O menino ficou muito assustado. Como é que esta pereira é maior do que a minha casa? Até passa mortilhado. Que tão assustado. E pensou, esta pereira, se é assim tão enorme, vai dar muitas, muitas peras, e enormes também. Eu vou poder vender no mercado estas peras e ficar rico. Hum, hum. Enganou-se. Aquela pereira ficou enorme, realmente. Mas as peras que de lá saíam não eram maiores do que um dedo. Pareciam umas moedas pequenas. Que pequeníssimas peras. E o rapaz, isto são peras ou são cerejas? É que isto é tão pequeno, mamã? Isto são peras. Mas estas peras não são normais. Pois não. Estas peras são muito especiais. Cada pera destas, cuidada com o tanto amor que nós lhe demos, equivale a 10 peras das outras. São muito raras estas peras pequeninas. E as pessoas querem muito. Portanto, nós vamos ficar com muito dinheirinho. E a Clemente, que agora é uma árvore impotente, imponente, ficou toda contente de saber que era muito especial. E a família que ficou com a árvore, também ficou muito contente. Cada vez tinha uma casa maior, ia modificando a casa, aumentando os quartos, aumentando a casinha, fazer uma piscina e tudo graças à pobre Clemente. que deu uma pereira do tamanho de um prédio. Mas todas as perinhas eram muito pequeninas. E assim foi. Viveram felizes para sempre, com a sua super pereira, que dava frutos, que pareciam uma nuspereira. Vitória, vitória. Acabou a minha história.